10 e 1 minuto. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos. Uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado amigo, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Recebendo hoje aqui com muita alegria, pela segunda vez, nosso companheiro Roberto Dutra. Seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos que estão acompanhando pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro. esse programa que é maravilhoso, coordenado por você. Estamos muito felizes em participar por uma segunda oportunidade. É isso aí. Ele falou pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, pelas ondas, pela internet. Estamos aqui também ao vivo pelo Facebook. Você também pode participar com a gente pelo WhatsApp. O telefone é 984867633. 984867633. O Facebook já está aí ao vivo também para você curtir, comentar, compartilhar o programa. O programa, nós hoje vamos falar sobre um tema que aí, claro, o programa tem esse objetivo, trazer os temas da atualidade. Nós tivemos recentemente, o Roberto já esteve também aqui, falando desse momento que a gente está vivendo, sobre as tragédias, muitas mortes, muitas situações traumáticas para o povo brasileiro, no sentido de que nós não somos indiferentes ao que acontece com tantas e tantas pessoas, seja uma pessoa famosa, é evidente que a morte de uma pessoa famosa, nós recentemente falamos sobre a morte do jornalista Ricardo Boechat, seja aquelas crianças, aqueles jovens, jogadores da base do Flamengo, a tragédia de Brumadinho, enfim, são muitas tragédias sequenciais que trouxeram para todos nós um impacto emocional muito grande. E aí, no Twitter, que nós estamos no Twitter também, a Rádio Rio de Janeiro está no Twitter, chegou aos comentários em relação à chamada data limite, e quem nunca ouviu falar no termo, de alguma forma, já deve ter ouvido de alguma maneira alguém no movimento espírita tocando neste assunto, será que estamos numa data limite? De onde vem essa história? No Twitter, ela ficou em terceiro lugar de comentários no Brasil. Depois que houve o desencarne do jornalista Ricardo Boechat, as pessoas começaram a lembrar de um programa que ocorreu na extinta TV Tupi, e foi um programa que teve uma audiência enorme, dizem que foi um dos programas de maior audiência na televisão brasileira, cujo médium, Francisco Cândido Xavier, participou desse programa. disse que o Brasil parou para ver. E neste programa, o Chico falou sobre diversos assuntos para todo o Brasil. Dentro dos assuntos, o Chico tinha falado, está lá, nós vimos, é diferente quando você tem a coisa testemunhal, está lá, está gravado. Quem quiser, coloca lá, pinga fogo, Chico Xavier, e você vai poder ver na íntegra o programa. O Chico teria dito o seguinte, está dito, melhor dizendo, que a humanidade teria que escolher um caminho. Naquela época, havia um medo muito maior, um receio muito grande do que hoje, que ainda existe, mas naquela época era muito mais forte, pela Guerra Fria, de uma nova guerra nuclear. E o Chico dizia que os espíritos amigos traziam a informação de que se a humanidade, sobretudo num período de tempo pós a chegada do Homem à Lua, e ele dá um período, como nós trabalhamos com períodos, em torno de 50 anos, se a humanidade conseguisse caminhar sem uma nova guerra nuclear, poderíamos ter grandes avanços. Caso contrário, as consequências poderiam ser muito graves, e não precisa ser nenhum gênio para saber disso. Uma guerra nuclear, hoje, traria consequências gravíssimas para a vida no planeta. E a grande polêmica é, a humanidade gosta de datas. Já tivemos, de 2000 não passarás, depois era 2012, com as profecias maias, e agora, dizem que existe a data limite de Chico Xavier, 2019. Algumas pessoas já estão achando que o mundo vai acabar, já tem gente desesperada. E aí, eu trouxe o Roberto Dutra para acalmar todo mundo. Meu Deus! Que história é essa de data limite, Roberto Dutra? Então, meu querido Eduardo... Daqui a pouquinho, eu vou ler aqui a matéria. Quer ler agora? Deixa eu só ler um pedacinho, que eu pulei aqui, só um pedacinho da matéria que a gente trouxe, o nome do site é sugestivo, é Acredite ou Não. Diz o seguinte, o ano de 2019 começou com vários desastres no país. O que abre espaço para algumas teorias conspiratórias. Uma delas envolve o médium espírita Chico Xavier e supostas previsões que ele teria feito sobre uma data limite para o planeta. Uma espécie de apocalipse, onde o mundo não acabaria, mas passaria por grandes transformações e esses desastres seriam parte de todo esse processo. Que história é essa aqui, Roberto Dutra? Bom, primeiro frisar que tem no livro dos médiuns que nenhum espírito superior dá datas, coloca datas, previsões, nada disso acontece. Então, primeira dúvida. E a segunda, para responder o assunto com mais exatidão, devemos lembrar que no que se baseia essa informação, né? Virou o livro, viralizou na internet, nas redes sociais. E eu pergunto a você, Eduardo, vamos começar perguntando o seguinte, você já fez alguma reforma em casa? Já pintou alguma sala? Uma cozinha já? Já, não é muito bom não. Não é, né? A gente começa limpando e arrancando todo o podre, todo o que já deu, né? Já era. Colocando uma massinha, lixando. E normalmente a gente passa algumas horas, no meu caso sempre alguns dias, e fica aquela bagunça toda. Aquela situação muito ruim que você não acha nada, uma chave, não acha nada. O seu lá se perde. Mas depois de alguns dias, algumas horas, dependendo do profissionalismo e da capacidade do pedreiro ou do pintor, a coisa fica bonita, limpinha, brilhando, e a Terra está passando justamente por esse momento de uma transformação. Então, aparece até nos Evangelhos Antigos, no Novo Testamento, através de Daniel, Ezequiel, Isaías, aparecem predições nesses livros do Velho Testamento. No Novo Testamento aparece Mateus em Lucas também, que alguma coisa aconteceria por volta de dois mil anos depois de Cristo. O próprio Cristo nas predições do sermão profético tem um texto muito bonito, muito chamativo em Lucas, falando sobre isso. Mas não podemos esquecer que o livre arbítrio impera. Não podemos esquecer que a Terra é um organismo vivo. E o que acontece se uma bactéria toma conta de nós, se um vírus toma conta de nós? Ficamos doentes e combatemos através de remédios, injeções, analgésicos. E como é que a Terra se resguarda, se protege de nós, seres humanos, que não temos a capacidade de amar, de servir, de respeitar? tendo momentos em que produz maremotos, terremotos, cataclismos. E a gente vê assim muita lógica sempre estudando a doutrina, porque você falou da década de 60, quando o homem chegou à Lua, era o período mais importante da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética disputavam palmo a palmo a conquista do espaço, mas se ameaçavam mutuamente. Algumas décadas antes, no final da Guerra, da Segunda Guerra Mundial, houve a explosão da bomba de Hiroshima que vitimou milhões de pessoas. E aí a gente vai para um outro exemplo. Se você mora num prédio e tem um vizinho que volta e meia você vê lá colocando fogo dentro do apartamento, você fica com medo. Você acha que um dia ele vai colocar fogo no prédio inteiro. E o que você faz? Você chama o síndico, pede providências, você chama uma Assembleia Geral. Então, comparando uma situação com outra, você vê que é bem possível que houvesse sim uma reunião capitaneada pelo nosso governador espiritual do planeta, que é Jesus, em que ele pedisse ajuda, em que ele conversasse com os outros cristos, aqueles governadores dos planetas que nos circunam. Porque sabemos que a energia nuclear era uma energia muito forte e primária. E que tipo de situação aconteceria numa guerra mundial? Ia dizimar todo o planeta, mas também, acredito eu, ia chegar a atingir outros orbes. Então, é muito plausível, muito lógica essa conversa. A situação dos 50 anos ou 2019 é que é meio nebulosa, mas é possível que a Terra esteja se aproximando de um momento decisivo. Esperamos isso, que no livro A Gênese, que é muito importante a gente trazer a contribuição de Allan Kardec. Isso. porque a base da nossa doutrina, a segurança doutrinária que nós temos é a obra de Allan Kardec. E no livro A Gênese, lá no capítulo, finalzinho lá, capítulo 18, são chegados os tempos. Tem um item aqui, que é o primeiro item, sinais dos tempos. Neste item, Allan Kardec vai dizer o seguinte, são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes marcados por Deus. em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Nós vemos que Kardec não está aqui estabelecendo uma data. Não, não coloca data. É, ele está dizendo que são chegados esses tempos. Isso já naquela época, 1857. Nós já estamos em 2019. E ele continua, em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprimem do que uma crença poeril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da previdência. a segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Então Kardec deixa claro, ele vai falar de uma geração nova. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar de uma transição, muito se fala hoje em dia da transição planetária, que não é nenhuma novidade. Kardec já tinha falado da transição planetária. Quando no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre os mundos de regeneração, os mundos regeneradores. E ele diz que nosso planeta Terra é um mundo de provas e expiações, mas que nós já estávamos numa transição, e ele confirma isso na Gênesis também, onde espíritos mais elevados iriam vir para o planeta Terra, e aqueles que estão no planeta Terra, que não acompanharem a evolução do planeta Terra, deixariam o planeta Terra para outros órbitos de acordo com a sua condição evolutiva e moral. Nós já estamos em plena transição planetária. Como conciliar essa transição planetária, esses termos que Kardec traz para a gente, dos sinais dos tempos, com a história da data limite de Chico Xavier? Pois é. Que não é de Chico Xavier? Que não é de Chico Xavier, né? Foi associado ao nome dele pelo programa Pinga Fogo. Esse termo data limite não foi dado por Chico Xavier. Em nenhum momento ele fala em data limite. Isso tem que ficar muito claro. Chico Xavier, o médium Francisco de Chico Xavier não fala em data limite. Esse termo não vem dele. Por que essa associação, a gente sabe que tem um fundo de verdade nisso tudo, tá? Acabamos de ler em Kardec, Jesus fala sobre isso, né? No Apocalipse, da transformação da humanidade e essa questão de 2019. Vai acontecer alguma coisa em 2019? A gente tem que estocar alimento? Roberto Dutra, nos ajude aí, o povo está preocupado. Verdade, nós temos que estocar amor no coração. Nós temos que estocar a nossa capacidade de servir, de amar, de perdoar. Temos que vibrar e orar por esse planeta doente. Porque a nossa data limite, entre aspas, ela não existe, mas existe na capacidade de nós de entendermos o nosso futuro. Nós temos, eu sempre falo que o espírita cristão, ele tem a faca, o pratinho, o queijo na mão, porque sabe de onde veio. para onde vai e o que está fazendo aqui. E os sinais dos tempos, como está escrito ali na Gênesis, né? Na Gênesis? Isso. São interessantes porque os sinais são dados a todo momento. A todo momento aparecem notícias de que alguma coisa está mudando, de que o planeta está se transformando num planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, um planeta melhor e mais feliz. Onde só vão ficar aqueles habitantes que souberem entender isso. A partir do da virada do século, como fala no livro Transição Planetária, que é de autoria do Divaldo com o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, é esmiuçada de uma forma muito interessante essa migração, essa chegada de espíritos potencialmente superiores, que vão ajudar em várias áreas, áreas médicas, na medicina, na engenharia, na literatura e outras mais, e também a partida sem volta, por enquanto, de espíritos que não mais conseguirem vibrar de acordo com a nova ordem do planeta. E qual é a nova ordem do planeta? O amor, a paz, o perdão. Agora, depende do homem. Se por acaso expocar uma segunda guerra, uma terceira guerra mundial, que, claro, a gente nunca quer, mas se por acaso vão ver essa possibilidade, o próprio planeta, antes que o homem destrua o planeta, estará reagindo através desses cataclismos, através dessas catástrofes, que vai dizimar grande parte da população mundial. Isso vai acontecer, mas depende de nós. Isso é diferente do que está sendo divulgado, a gente volta no livro A Gênese de Allan Kardec no capítulo 18, no item A Geração Nova. Kardec diz o seguinte, a terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então, naturalmente, todos nós que aqui estamos, daqui a alguns, algumas décadas, não mais estaremos aqui encarnados. Todos iremos ter que partir, todos iremos ter que desencarnar. Então, não é necessário, Jesus não tem a pressa que nós temos, porque as gerações vão se sucedendo. E ele vai explicar isso dizendo o seguinte, tudo, pois, se processará exteriormente, como soe acontecer com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na terra, aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, diz Kardec, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, a humanidade, ainda que com toda a má vontade da nossa geração, ela vai caminhar, porque nós iremos deixar o corpo físico e outros irão nos substituir, sendo esses espíritos que estão vindo, espíritos mais preparados para a transformação da humanidade. A questão do programa Pinga Fogo, que Chico Xavier traz para a gente, o homem chegou na lua em 1969. E o Chico disse que a partir daquele momento a humanidade atingia um outro patamar. E é verdade, nós conquistávamos o espaço. O homem terreno, ele pode causar problemas não só aqui na terra, como nós estamos destruindo o planeta. Mas você imagina, nós agora mandamos sondas à Marte. as nossas sondas não detectaram vida como nós conhecemos aqui na Terra. Estão até detectando possibilidades de vida semelhantes à da Terra, com bactérias, com vírus, enfim. Mas não há vida humana como nós temos aqui. Os nossos aparelhos não conseguem detectar isso, que é uma outra questão, um outro programa. mas digamos que um cientista dissesse o seguinte, ó, já que não tem vida em Marte, vamos experimentar soltar uma bomba atômica em Marte para ver o que acontece? É longe da Terra, não vai ter nenhuma repercussão aqui. Só que nós sabemos, Jesus já dizia e os Espíritos confirmam, há muitas moradas na casa de meu pai. Marte tem vida, uma vida não detectável pelos nossos instrumentos. mas esses Espíritos que lá habitam, certamente se preocupam com a influência humana no nosso sistema solar. Se nós estamos destruindo o nosso planeta, nada impediria que esses homens gananciosos que ainda vivem na Terra viessem a causarem perturbações nos nossos planetas vizinhos. E aí sim, esses Espíritos, juntamente com o Cristo, que é o governador do planeta, eles entendem que é preciso que a humanidade terrena avance. No livro A Caminho da Luz, do médium Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o Emmanuel cita que esses Espíritos superiores, puros, eles se reúnem para tratarem dos interesses do nosso sistema solar. E evidentemente que a Terra tem sido olhada por esses companheiros de outros orbes com muita atenção. daí o Chico ter dito que se nós não entrássemos numa nova guerra nuclear, porque aí é uma questão humana, é uma questão do egoísmo e do orgulho humano, a humanidade iria avançar muito. Por quê? Porque iríamos escolher o caminho da paz. Se nós escolhêssemos o caminho da guerra, haveria muita dor e sofrimento, mas ainda assim os objetivos de Jesus seriam alcançados. demorando um pouco mais, mas seriam alcançados. Por isso que eu falei que o livre-arbítrio impera também nessa questão. Depende de nós. A Terra vai avançar mais rapidamente ou menos rapidamente, com mais amor e tranquilidade, mais equilíbrio ou com mais sofrimento e dores. Estamos no limiar de uma grande, grande transição, que pode não ser 2019, pode ser 2020, 2022, mas o nosso planeta tem que passar de provas e expiações para a regeneração urgentemente. Hoje, então, que nós tenhamos essa consciência para trabalhar intimamente, internamente, começando dentro do nosso campo mental, espiritual, passando na nossa família, no nosso centro espírita, no nosso trabalho, nas ruas, para que nós possamos vibrar conjuntamente e impedir que esse sofrimento venha. Veja bem, temos várias crises hoje em dia, lá no Oriente Médio, tem a questão da Venezuela com mais os Estados Unidos que querem invadir, não querem invadir. São situações que podem causar grandes danos à nossa vida, à vida que eu digo do planeta. Então, é hora, mais do que nunca, de nós vigiarmos essa situação e fazermos o melhor. É, tocou a musiquinha aqui, a data, o horário, aqui não tem data limite, mas tem horário limite, o Fabrício não perdoa e ele acaba com tudo mesmo, ele explode ali, se a gente não parar ele corta a gente. Tem muita participação aqui, prometo que no segundo bloco vai ser sobretudo focado nas participações de vocês. Mandar um grande abraço aqui à Alice da Tijuca, ela diz que muito bom ouvir sua voz, senti sua falta ontem, obrigado Alice. Ontem estava aqui o Nelson Tavares, que conduziu de forma muito boa, brilhante, o programa. E ela diz o seguinte, Eduardo, eu te amo, você só tem um defeito, não é meu filho. Então, ganhei mais uma mãe agora, fui adotado. Um grande abraço, Alice. Já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você. Divaldo Franco no Rio. Vem aí o Seminário Beneficente com Divaldo Franco organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema, Mediunidade e Redenção Humana. O nosso maior tribuno, que estará completando 92 anos, explicará as diferenças entre médiums espíritas, médiums não espíritas, paranormais, entre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br, Facebook, MAP, o underline oficial, nos polos do MAP e nas instituições espíritas descredenciadas. E-mail, contato, arroba, map.org.br, informações, 3392-5600 ou 3392-5700, repetindo, 3392-5600 ou 3392-5700. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Abraços 3 Olá, meus amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Carlinhos Conceição e tenho uma novidade para vocês. A partir de fevereiro, eu apresento o Música Espírita Está No Ar, um novo programa da sua emissora da Fraternidade. Você vai me ouvir aqui em 1400 AM todas as quintas-feiras, às 10h30 da manhã. Vem aproveitar o dia comigo com muita música. Tô te esperando, hein? Falando de Arte é um programa que ressalta as atividades artísticas do movimento espírita, destacando teatro, cinema, música, poesia, artes plásticas, literatura, enfim, as manifestações culturais e espíritas, trazendo reportagens, notícias de eventos, entrevistas, entre outros temas. Não perca! Toda segunda-feira, às 2h da tarde, sempre ao vivo, falando de arte. A apresentação de Marcelo Gonzalez e equipe. Toda quarta-feira, às 2h da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Levada ao ar pela instituição espírita, que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Succini. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Doze horas e vinte e oito minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação, Eduardo Araújo. Estamos de volta, apresados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com o programa Analisando os Fatos. O programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Nós estamos falando sobre a data limite. A tão falada data limite ficou em terceiro lugar no Twitter no Brasil, depois das tragédias de Brumadinho, da tragédia com o time da base do Flamengo, com a morte do jornalista Ricardo Boechat. E aí tem um site que nós pegamos na internet, que tem um nome sugestivo, é Acredite ou Não. E eles vêm falando de uma forma interessante sobre essas questões que estão acontecendo, as tragédias, e qual a ligação disso com o que teria dito Chico Xavier no programa Pinga Fogo. Um outro trecho da matéria, eles dizem o seguinte. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, as fortes chuvas e a tragédia do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, e o acidente aéreo que vitimou o jornalista Ricardo Boechat, são apenas alguns dos acontecimentos que vêm marcando os noticiários desde o início do ano. Segundo algumas pessoas, tudo isso seria parte de algo maior, que teria sido previsto pelo falecido médium Chico Xavier, que ficou conhecido como Data Limite. De acordo com a suposta profecia feita por ele, desde que o homem pousou na Lua em 1969, Forças Divinas teriam estipulado um prazo de 50 anos para que os seres humanos encerrassem as guerras e os conflitos. O prazo acabaria neste ano, 2019, e as consequências de uma eventual falha em cumprir as condições resultariam em desastres para toda a humanidade, em uma espécie de limpeza divina do planeta. E eu estou aqui na companhia de Roberto Dutra, e a gente está trabalhando esse tema. As tragédias sempre ocorreram. Sim, sim. Todos os anos nós temos tragédias, seja no Brasil, seja em diversas partes do mundo. Já tivemos aquele tsunami na Ásia, que dizimou milhares de pessoas. Duzentas mil pessoas. Associar essas tragédias ao fim do mundo, é sempre uma coisa que a humanidade fica assim, isso instiga a imaginação. E mais uma vez estão associando de forma errada acontecimentos trágicos, mas que são habituais no planeta, com uma chamada data limite. E nós voltamos, já vou trazer agora o Roberto, porque tem uma participação aqui, que é do Graço de São Cristóvão, que ele questiona o seguinte, eu tenho um livro de Chico Xavier, e aí a gente vai esclarecer essa história aqui, que diz que não é em 2012. O nome do livro está assim, não será em 2012. Mas, lendo o conteúdo deste livro, diz que é em 2019. Então o nome do livro está aqui, o Roberto trouxe para a gente, não será em 2012, Chico Xavier revela a data limite do velho mundo. E aí, esse livro é do Chico? Bom, basta primeiramente esclarecermos, obrigado Graço pela participação, que esse livro não é do Chico. Ele traz trechos de falas do Chico, comentados pelo companheiro Geraldo Lemos Neto, lá de Belo Horizonte, lá de Peleopoldo, em Minas, e a dona Marlene Nobre, que são os autores do livro. E é interessante colocar, de uma maneira bem clara, que nós podemos pensar muitas coisas, podemos devagar, nossa mente pode viajar, mas temos que sempre termos, como lema na doutrina espírita, a lógica, a razão, o petateuco kardeciano, a nos nortear, e acima de tudo, o Cristo. É interessante que o Chico, com esse enfoque no programa Pinga Fogo, tenha deixado tantas informações, e com certeza ele sabia mais do que nós, mas não quis abrir o leque, de uma maneira total, por algum motivo. Ele não teve essa preocupação, talvez para não assustar, haja visto que a audiência era grande, o que poderia vir. Não sabemos o que ele conversou, nas entrelinhas, com o autor do livro. Geraldo, nós respeitamos isso. Mas, é claro, que não é 2012, e é claro também, que não é 2019. É um período, nenhum espírito, superior, está na, codificação kardeciana, coloca datas. Vamos ler. Vamos, vamos assim. Livro dos Médiuns, lá no capítulo, que trata da identidade dos espíritos, Allan Kardec vai dizer o seguinte, na questão oitava. Reconhece-se, ainda, os espíritos levianos, pela facilidade, com que predizem o futuro, e precisam fatos materiais, de que não nos é dado, ter conhecimento. Os bons espíritos, fazem que, que as coisas futuras, sejam pressentidas, quando esse, esse pressentimento, convenha. Nunca, porém, determinam datas. A previsão, de qualquer acontecimento, para uma época, determinada, é indício, de mistificação. E aí, nós temos companheiros espíritas, que dizem então, que Chico Xavier, é um mistificador, porque ele determinou, uma data, a data limite, não é bem assim. De jeito nenhum, ele não determinou data, ele falou de um futuro. Aliás, é interessante, que nós tenhamos, uma coisa na mente, né? Falando do Chico mesmo, né? Ele, na década de 90, talvez em 1996, ele ficou muito doente, bastante doente. Então, as redes de TV, rádio, jornais, se aglomeraram, em frente, ao hospital, como o Chico, já tinha, quase 90 anos, em busca, da notícia. será que o Chico vai desencarnar? Será que não vai? E aí, foi filmada por uma rede de TV, umas luzes entrando, né? Fato. E, logo depois, o Chico foi melhorando, e o Chico falou que era a visita de Emmanuel, e mais um outro espírito, que eu não recordo agora, e que foi dado a ele, olha só, palavras do Chico, foi dado a ele mais um tempo, mais uma moratória na Terra. Então, como é que, se para um personagem, um cidadão do mundo, um espírito aqui encarnado, é dado mais um tempo, e não é dado para uma coletividade inteira? Não se fecha a questão. Tudo depende do meu agir, do meu livre arbítrio. Por isso que a doutrina é linda, né? Nós fazemos o nosso futuro. Somos escravos do nosso passado, mas senhores do nosso futuro. Nossas ações vão indicar com que as coisas aconteçam lá na frente. Exatamente. Vamos lá. Tem muito toque perdido, Roberto. Não sei nem por onde começar. Vamos lá. É o Pedro Luiz do Valqueire. Escutei na internet que se houvesse uma guerra nuclear, nós iríamos ter uma intervenção de seres de outros planetas, porque a Terra saindo do eixo iria interferir em outros planetas habitados. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Então, uma intervenção intergaláctica aqui. Eu acho o seguinte, que está tudo bem explicado na literatura espírita, né? Antes que aconteça, com certeza os espíritos superiores que nos guiam estão observando, a própria Terra, eu já falei aqui, é um organismo vivo. A própria Terra tem o seu corpo. E ela vai se ocupar de extinguir a humanidade ou parte dela, caso isso seja necessário para ela continuar existindo. É natural que isso aconteça, como nós que tomamos o remédio para acabar com a doença. Nós conversávamos aqui, no livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel fala de reuniões que ocorrem em nosso sistema solar, tendo Jesus como governador do planeta e outros governadores de planetas, que também compõem o nosso sistema, a nossa Via Láctea. E é evidente que é de grande interesse dos nossos irmãos mais evoluídos que a Terra também evolua. não no sentido de uma intervenção como nós conhecemos na Terra, mas de uma ajuda através do amor, através de espíritos que são de outros orbes e que encarnam no planeta Terra. Kardec, no livro dos médiuns, ele fala sobre isso, no livro dos espíritos, Kardec fala de espíritos que vivem em Júpiter e davam comunicações aqui na Terra falando como era a vida em Júpiter. Essa solidariedade entre os mundos ela é constante. Tem até uma questão aí que o Roberto tinha visto, deixa eu ver se eu encontro ela aqui, mas a nossa ouvinte perguntando que no Pinga-Fogo também se comenta, o Chico fala, da possibilidade no futuro da comunicação dos chamados extraterrestres, que nós também para eles somos, nós também somos seres de outros planetas, deles se comunicarem conosco. Isso é algo que é viável, não é impensável, não sabemos quando e nem sabemos como, mas essa comunicação em nível espiritual ela já é uma realidade. É, a Denise Santos, que participou aqui pelo Face, ela coloca assim, existe um documentário com o nome de Data Limite em que alguns espiritualistas falam sobre a fala de Chico sobre esse tema. Nesse documentário, os espiritualistas dizem que se não houvesse uma terceira guerra mundial, iríamos ter uma relação mais próxima com nossos irmãos de planetas mais elevados, OVNIs. Seria isso possível? Já está acontecendo, Denise. Já está acontecendo, pelo menos do ponto de vista espiritual, sempre aconteceu. Nós nos ajudamos mutuamente e com certeza, esses irmãos superiores, de um nível espiritual mais elevado, estão aqui para nos ajudar. E sobre esse contato com os seres encarnados, vamos dizer assim, acho até que a humanidade já tem recebido visitas, mas não está preparada para isso. Não está preparada pelo grau de evolução que ainda temos. Haja vista que nos cinemas só dá filme de guerra entre os extraterrestres e os terráqueos. Então, no momento aprazado, no momento correto, vai haver, claro que sim, daqui a alguns anos, daqui a muitos anos, daqui a um bom tempo, esse encontro, porque somos irmãos aqui na Terra e irmãos de outros planetas, companheiros que já com certeza nos observam há muito tempo e torcem, vibram, trabalham pela nossa evolução junto com o Cristo. O Hélio de Oswaldo Cruz, estou na escuta e gostando muito do programa e do tema. Parabéns, um grande abraço a todos. Obrigado, Hélio. O Rubem de Vaz Lobo, o que Chico Xavier quis dizer com data limite é a mesma coisa que o fim dos tempos, é a transição que temos que passar. Com certeza. O Chico, quando fala em 50 anos, ele não estava determinando o que seria 50 anos, era um período de tempo que poderia ser 50, poderia ser 100, apenas porque sabia-se que a partir da chegada do homem à lua, que era um marco importantíssimo para o planeta, essa mudança que os espíritos falam que Kardec traz para a gente o sinal dos tempos, aquilo era um sinal de que o momento está chegando, mas o Chico em nenhum momento diz que será em 2019. Claro, se você pega o período de tempo que ele deu, que poderia ter sido mais ou menos, você faz os cálculos, 1969, mais 50 anos, 2019. mas é evidente que não é assim. O Roberto comentou e a gente tem que aprofundar isso. Muitas informações que estão chegando, nós temos todo o respeito pelo nosso companheiro Geraldo Lemos e outros companheiros que conviveram com o Chico, mas é muito complicado a gente trazer informações sem a pessoa que teria agito estar aqui. Eu citei, antes de começar o programa, eu conversava com o Roberto. O Roberto me faz algumas confidências aqui, me conta algumas coisas em off. Aí ele desencarna. Se eu chegar aqui no microfone e falar assim, olha, eu conversando com o Roberto Dutra, ele me disse isso, disse que ia acontecer aquilo, será que eu entendi bem? O Roberto não está aqui para dizer, não Eduardo, não foi isso que eu quis dizer. Então, muitas palavras estão sendo colocadas na boca de Chico Xavier que nós não temos a garantia que ele tenha dito ou que ele tenha dito conforme o companheiro entendeu. Então, eu prefiro ficar com aquilo que está documentado e com aquilo que está gravado em vídeo do que pegar algumas informações que nós não temos como comprovar. E aí eu fico com o espírito de Erasto que diz que é melhor rejeitar dez verdades do que aceitar uma única mentira. Verdade. Perfeito. É muito interessante também esse debate todo para falar que a doutrina é aberta a discussões, a debates, porque o estudo, a composição lógica das coisas faz parte do nosso crescimento evolutivo. É possível que o Chico tenha falado isso? É possível. Mas o que temos de prova como você falou não é isso. Inclusive, a gente manda um abraço para o Geraldo porque a gente tem amigos em comum lá em Pedro Leopoldo com certeza ele vai assistir a nossa gravação o nosso programa e dizer que ele faz um trabalho bastante bonito lá em Minas e Pedro Leopoldo e que o que Chico quis dizer principalmente Geraldo na minha opinião na minha modéstia opinião que devemos amar que devemos servir contribuir para que o planeta não passe por tanto sofrimento e que se em 1969 tivemos essa reunião de espíritos superiores junto com o nosso Cristo temos que agradecer que deram mais tempo para nós tentarmos nos recuperar e não causar uma terceira guerra mundial que seria por si mesmo a destruição do planeta ou parte dele mas que cheguem mesmo esses espíritos de luz que estão encarnando chegando a terra para nos ajudar na evolução a Tereza do Valqueire ela diz adorando a forma como vocês estão destrinchando um assunto que está trazendo muita angústia e medo principalmente por aqueles que ignoram o espiritismo muito importante saber um pouco sobre o que significa essa data limite pois acho que informações calcadas no espiritismo não dão suporte orientação e acima de tudo conforto uma linda tarde para vocês muito obrigado Tereza mandar também abraço para Denise Cabral de Niterói que está aqui com a gente o nosso Luiz Lemos que está sempre acompanhando também lá do Engenho de Dentro um grande abraço Luiz ele mandou um vídeo aqui para mim a Rosângela Costa Alice o Luiz da Ilha ele diz queiramos ou não o apocalipse faz parte da nossa mentalidade do nosso modo de ver as coisas tornando-se um pouco símbolo que recapitula a nossa atitude frente ao futuro que nos espera ou seja de um lado o medo do fim do outro e de outro a expectativa de um novo início inquietação e esperança ficamos com a esperança sempre com a esperança porque precisamos vibrar positivo precisamos acreditar que vamos chegar lá o bem o bom o belo a luz tem que imperar no nosso na nossa mente no nosso dia a dia precisamos e vamos conseguir a terra precisa disso a missão do espírita é evangelizar-se evangelizar aos outros mas confiar mandando um abraço aqui para a Giane Francisco para a Aurélia para o Carlos Afonso a Giane de Caxias Aurélia e o Carlos Afonso são de Nova Iguaçu ouvindo aqui o nosso analisando os fatos a Carmen Lúcia Rocha um grande abraço querida amiga ela diz confiamos em Deus e em tudo que ele fizer temos que confiar Jesus sempre com certeza Carmen abraço para Suzana Jardins a Marisa Martins a Rita de Cássia Mendonça Denise Santos minha mãe José Santiago meu pai seu José Valdeci que também já está lá agora ele agora tem Facebook meu pai também a família está toda no Facebook Beto Orlando Beto Orlando falando que a gente está bonito aqui Patrícia Colodete Célia Esteves Glória Costa a Marcela Belchior a Denise Santos que a gente já trouxe a participação dela Cristina Veiga Luiz Felipe Coelho está aqui com a gente fez aniversário ontem meu querido amigo e irmão um grande abraço para você sua mãezinha Ângela também que está sempre com a gente nosso debatedor do debate da Rio de quinta-feira Moisés Santos que também ajuda aqui no Analisão dos Fatos ele diz o seguinte é muito importante os esclarecimentos acerca das probabilidades futuras interessante esse termo né probabilidade são probabilidades depende do nosso livre-arbítrio temos que estudar a doutrina espírita as diretrizes de libertação pelo exercício do bem sem nenhuma personalização ou ícones que as substituam e ele coloca primeiro plano ideal cristão segundo plano templo religioso terceiro pessoas um grande abraço o Chico nunca quis né foi muito bom Moisés lembrar disso o Chico nunca quis o médium Chico Xavier nunca quis trazer para ele esse personalismo nunca nunca ele estava ali na posição de alguém que estava divulgando a nossa doutrina no programa Pinga Fogo e como divulgou e depois daquele programa o espiritismo passou a ser encarado de uma outra maneira informações que Chico Xavier deu não só naquele programa vinda dos espíritos amigos como em obras suas hoje estão sendo confirmadas pela ciência riram do Chico quando ele falou em água em Marte isso quando ele falou da lua e hoje nós temos informações que confirmam aquilo que os espíritos trouxeram através da mediunidade do Chico Xavier o transplante de órgãos que ele sugeriu que seriam feitos por objetos de borracha plástico e tal riram também e hoje em dia já existe então dizer que um médium como esse não é um médium sério dizer que um espírito como Emmanuel que deixou claro para o Chico Chico Xavier se algum dia eu Emmanuel te disser qualquer coisa que vá contra o que disse Jesus e contra o que disse Allan Kardec me esqueça é um médium para a gente confiar não é infalível como ele nunca se colocou nessa posição mas desconsiderar toda a contribuição que o trabalho mediúnico de Chico Xavier trouxe para a doutrina espírita é algo lamentável é algo lamentável porque até até hoje em dia alguns templos espíritas sofrem algum tipo de perseguição ou tipo de retaliação por acharem que são templos espíritas espiritualistas né de Umbanda Candomblé e se fossem não teriam nenhum problema tá a verdade é essa mas sofrem e quando a pessoa fala ah vocês são do centro do Chico ah vocês são do Chico então querendo ou não embora ele não quisesse esse personalismo ele chegou como se fosse um porta voz da doutrina espírita no Brasil inteiro o homem amor assim foi falado na Unesco o homem amor foi escolhido como o mineiro do século o brasileiro do século não é a toa o porta voz Chico Xavier sim aquele homem que muito amou muito serviu muito esclareceu agora são coisas distintas tem coisas que ele falou estão gravadas e são dele mesmo e tem coisas que ele falou com outros até em off que infelizmente não foram gravadas que a gente não pode atestar que sejam as coisas corretas tem a probabilidade como nosso amigo falou a Maria Wilde também um grande abraço a Maria de Fátima Rodrigues a Glória Costa Cláudia Avelino Cristiane Veiga Norma Pereira Mônica Cristina o Mozart Andrade Mozart grande Mozart meu companheiro trabalha Marta Silva Pinto também aqui na escuta Jorge Medeiros também está aqui participando um grande abraço a Leise Pereira a Rita de Cássia o André Cunha a Marilânia Verli e a Cláudia Avelino enfim todo mundo que está participando aqui nós agradecemos muito não tem nem como responder todo mundo mas a gente vai tentando vamos ver aqui o pessoal que também está mandando pelo WhatsApp a Marisa de Niterói ela diz não entendo deixa eu tentar entender aqui o que você colocou deixa eu já ler aqui Cristiane de Campinas ela diz boa tarde meninos o importante é fazer a nossa parte para o bem comum meninos foi ótimo ótimo muito obrigado Cristiane muito obrigado é mas quem aqui o André Luiz acabou de entrar aqui a mensagem do André Luiz dizendo tirando a ideia de fim de mundo de lado há uma obra recentemente publicada foi dito que agirá por poucos e está difícil aqui até porque o pessoal escreve as coisas às vezes eu tenho dificuldade tenta explicar melhor aqui André Luiz suas considerações aí que a nossa data o horário limite está chegando um abraço para o culto para a Josefa para a dona Dora para a Denise todo mundo ligado aqui nossas considerações finais dizem respeito ao nosso limite não a data limite não sabemos se vamos desencarnar daqui a uma hora daqui a uma semana daqui a um mês então a nossa individualidade está aqui para cumprir uma missão que é evoluir se tornar bom se tornar mais tenro se tornar mais participativo mais caridoso que essa data limite que temos que é a nossa vida nossa jornada na terra não seja interrompida sem que alcancemos a nossa missão que é sermos melhores o Chico então com quem a gente falou bastante dizia vamos todos vibrar pela paz que o amor de Jesus nos ampare e fortaleza para sempre e que a gente tenha na nossa mente que não importa o que aconteça a doutrina espírita o evangelho Jesus estarão conosco que durem as dores o quanto tiverem que durar para nosso aprendizado nós estamos caminhando para a luz para a paz e para a felicidade lá na frente o Jorge Medeiros colocou assim interpretar os sinais dos tempos pela morte de dezenas de pessoas para um efeito global é no mínimo inocente ele faz uns cálculos aqui claro a humanidade tem essa questão o Jorge lembra bem que sempre estão acontecendo mortes as tragédias elas fazem parte da história de um mundo de provas expiações claro que no mundo de regeneração esses resgates coletivos irão diminuir porque nós somos espíritos endividados quanto mais elevados formos menos necessidade de resgates dolorosos teremos até porque aqueles que não estiverem coadunando-se equivalendo as esferas da terra a terra em si não estiverem vibrando conforme os outros habitantes da terra não poderão mais encarnar aqui isso é bem claro e bem simples está na literatura kardeciana e precisamos ter esse cuidado vibrar mais amar mais servir mais é o Renato Souza também colaborador aqui do Analisando os Fatos lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes ele diz ótimo tema como sempre o nosso querido Chico sempre teve muito cuidado com as suas colocações principalmente com as que lhe vieram do mundo espiritual creio que devemos fazer uso frequente do Observe Bem só para lembrar que a Gênese trata de uma transformação exatamente a transformação que nós estamos vivendo é muito importante nós não endeusarmos ninguém Chico Xavier nunca quis isso nunca é agora a obra o esforço ele tem que ser reconhecido o cuidado com a obra de Kardec claro há companheiros que discordam sim nós respeitamos é um direito Paulo de Tarso diz veja tudo e retenha o que é bom se a pessoa não concorda não há problema nenhum mas a contribuição da obra de Chico ela com certeza deve ser considerada por todos nós e dissociar essa ideia de data limite de Chico Xavier ele não estabeleceu nenhuma data ele disse que estávamos vivendo um período de transformação em que a humanidade teria que fazer escolhas ele coloca a informação dos espíritos em nós nós teríamos que escolher o caminho ou da paz ou da guerra esperamos que escolhamos o da paz agradecemos ao Roberto Dutra e encerramos aqui com uma frase de Jesus para acalmar a todos nós está lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec capítulo 3 há muitas moradas na casa de meu pai Jesus fala o seguinte não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim há muitas moradas na casa de meu pai se assim não fosse já eu voloteria dito pois me vou para vos preparar o lugar depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar voltarei e vos retirarei para mim a fim de que onde eu estiver também vós aí estejais está em João capítulo 14 versículo 1 a 3 essa mensagem belíssima de Jesus com que nós encerramos nosso programa confiemos sempre em Jesus ele está conosco que possamos nós estar com ele também muita paz a rádio Rio de Janeiro levou até você analisando os fatos rádio Rio de Janeiro